A Tupê do Aba A Tupê do Aba O Koryyoo O aleko a miles a inversa O índín dão Hispana na üçna O Índrome a Ungo A Úndrome a Ungo Mas a welcomed countries A Úndrome a Ungo 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 Tuvo e paman, e paman bebo e guala re o tanque o que te te dio Oco de morro Oco de morro E ua que ua que ua espeva o biote no te va pava la yunpo U guna sua majo né E paman bebo e guala re o tanque o que te te dio O bom é você, eu grava meu pai O bom é você, eu nunca falo Ficou com você Não se esqueçam Ficou com você Ficou com você E aga da sua irmã Meabique E aga da sua irmã E aga da sua irmã Estaria de aga da sua irmã É aga da sua irmã Este é irmã da sua irmã E-be-e-e-sme-e-n- hare Se-se-se O de dez methydo E-bate-a-sese Bele-no troll Também me dá a kiova Ia da kakua Ereira e gati non se acesse Adesso, e aí eu vou a yô Que ele não tem que me dá a kiova A tupe, papa A neno A tupe, papa Que na lareno, maquiá la a yô A tupe, papa Que na mame, a neno A neno E aí Napa, vindo, tá O que matá? A conola, vindo, maquiá la a yô De a o ewewe, oni, o e o deubá Supé, geá la a yô O deubá no E aí I o mani kia, a tenere Checó 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 O deubá no E aí E aí E aí Em E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. O sininho. E ative 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 o sininho. Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...